E nós temos dois, temos o Michael, que é americano, Michael Sullivan, que ele fala que ele é o verdadeiro, né? Uma vez eu aproveitei ele no show, ele tinha oito anos, ele falou Boa noite, muito pra ver, eu sou o Michael Sullivan, é verdadeiro, meu pai é Ivan Newton Porque teu nome é Ivan Newton? Pois é, meu nome é Ivan Newton Sousarinho E como é que tinha, Raul, o pessoal que eu tava... Teve um lance meu com o Raul tão engraçado Porra, uma vez eu comentei com ele, ele falou Pô, cara, porque eu conheci o Raul lá na CBS e tudo Quando ele saiu, fez sucesso, a gente se encontrava raramente, mas a gente se via muito pouco Então, um dia eu tava assim, aí eu estourei com o Michael Sullivan Como é que foi que surgiu isso que eu queria saber? Como é que Ivan Newton virou o Michael Sullivan? O Michael Sullivan era uma onda que fez o artista cantar em inglês E esse movimento saiu o maior rezal Porra, filha, hein? Que é uma das músicas mais regravadas do mundo Com certeza E esse movimento foi maravilhoso Muita gente participou desse movimento Como o Ricardo Fegalho do Roupa Nova O Fegalho, hein? O Fábio Júnior Fábio Júnior Fábio Júnior Eu tô agora lembrando aqui que ele era meu amigo de patinação Que ele era um... fingia que ele tinha um nome Ele cantava e fazia... Aí eu gravei uma música Que o Zezinho da Top Tape A Top Tape era a que lançou esse movimento E o Zé Rosenblitz falou que eu não queria compor Eu compus duas músicas Uma pro Fernando Vinhas Que era irmão do Luiz Carlos Vinhas Que era pianista O Luiz Carlos Vinhas E ele gravou como o Dennis Gordon E gravou que foi Nobody knows Oh, não Nobody knows Oh, não Ele gravou e essa música tocou muito E aí eu gravei uma música Pra outro menino cantar E o menino não chegou no dia Ele tava viajando com a banda E eu gravei Fiz uma música Fiz uma pré-mixagem Eu botei uma voz guia Pro menino aprender a música E botar uma voz Não sei nem o nome da pessoa Deixei lá com Salinas Com Renato Barriga O pessoal que comandava Esse pessoal lá em São Paulo E eu deixei lá E gravei a música Fiz a música e era If you see my life You know that I Can go on alone In this life I need more and more If you see my life Caraca Isso foi de novela O Cadarão Porra Aí o Zezinho da Top Tape Me liga Eu era Blue Cap Eu tava no Renato Blue Cap 76 Ele me liga e fala Não tinha nem nascido A música 76 Eu não tinha nem nascido É 76 Não tinha nem nascido Eu O Sérgio Ainda não tinha nascido Criança Aí eu tinha Eu era garoto ainda Eu tinha 20 e poucos anos Então Ele falou Você vai entrar na novela O Cadarão Escolheram como tema principal Eu falei Cara Essa música é um demo ainda É uma gravação perfeita Mas nós não mixamos Não sou eu que vou cantar É uma outra pessoa Você sabia Falou Não Eu não quero essa música Com outra pessoa cantar Eu quero com você Já mostrei Os caras na TV Globo Acharam Um canhão A música É tema principal Da novela já Tema da Renata Sorrai Do Paulo José Porra Que eram os protagonistas Os protagonistas Da novela O Cadarão Que é um clássico Foi um clássico Um dos maiores clássicos Novela da TV Globo E aí Olha Tá tudo certo Eu falei Cara Como é que vai ser Ele falou Não Você precisa passar aqui amanhã Pra assinar o contrato Pra você vai cantar E Arrumar um nome Pra você Eu falei Caramba Eu cheguei lá Cheguei lá Ele falou Qual o nome que você quer Eu falei Eu gosto muito do Michael Jackson Porque desde Eu comprei o Michael Desde pequeno Vai ser Michael Eu quero que ponha Michael Aí ele falou Não, mas precisa de um sobrenome Eu falei Porra Aí também Tu tá querendo demais Aí ele falou Não, eu tenho uma lista telefônica De Nova York Que abriu a lista É mesmo Mas assim o bagulho É Aí eu falei Eu vi lá Michael Sullivan Eu falei Michael Sullivan Michael Sullivan Que maravilha Cara Fui pro mundo inteiro Com esse nome E explodiu É uma história Essa música Uma das mais vendidas Um dos compactos Mais vendidos Da música brasileira Um milhão e meio Só de compactos No Bravil Caralho Lá fora Vendeu esse Que coisa é isso Uma loucura Vendeu pra caramba Sucesso inglês Eu vendi o total Que eu me lembro Que eu recebi Mais de 5 milhões de discos Caramba Que eu recebi Naquela época No bravil R� 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri